Música Tem gente que começa o vídeo com funk Eu também tenho um mau gosto musical, sabe? Oi, aqui é a Duda, sua amiga E aí, como foi o Natal? Ganhou muita uva pasta do Papai Noel, sabia? Bem-vindos a mais um saque último do ano Saque pra quem esqueceu ou pra quem até esqueceu hoje no Plata Regra 9 É onde eu vou no Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, lista de presentes E peço os comentários mais astutos de vocês E se você ainda não faz parte do clubinho Inscreva-se já, clicando no botão vermelho, matrículas abertas Música Stephanie Amorim Inscrevi manhinha no teu canal, Duda Ela reclamou que a conta é dela e que eu sou enxerida e intrometida E mandou desescrever, não vou Eu disse, manhinha, ela é legal Ela desistiu de reclamar porque ela não sabe mexer em um tubo direito mesmo Hashtag, todos pela Duda Hashtag, obrigue alguém a se inscrever Hashtag, faça um bem a quem você ama Stephanie Essa, sem dúvida, é a melhor história de fim de ano Ever Rodrigo Faro não conta essas coisas Muito obrigada Proatividade é o nome disso E um beijo pra sua mãe Breno Silva A Duda errando tudo é muito eu na prova de física Breno Até hoje eu não sei como é que eu sobrevivi em ensino médio Mano Jeff Duda já teve um namoro conturbado? Por quê? Você tá sabendo de alguma coisa? Você é um ex disfarçado de Mano Jeff pra me fazer essa pergunta? Não Nunca tive um namoro conturbado A não ser que você seja um ex disfarçado de Mano Jeff pra me fazer essa pergunta Evelyn Munique Araújo Melo? Linda, te amo Faz a tag Nunca Mais? Pois não Vídeo dentro do vídeo Oi, aqui é a Duda Já passamos por isso Fui atrás dessa tal tag Nunca Mais Parece que ela é bem popular entre os canais infantos e juvenis Mal posso esperar Essa tag basicamente consiste em escolher entre duas coisas E eu sou a pessoa mais indecisa e desse universo Então Primeira pergunta Nunca mais comer chocolate ou nunca mais ir ao cinema? Ih Nunca mais Nunca mais ir ao cinema Que qualquer coisa a gente projeta numa parede A gente assiste o Netflix A gente Pega os torrents Temos algumas opções a cinema Agora chocolate E o que que substitui chocolate? Nunca mais assistir TV ou nunca mais assistir YouTube? Ih Difícil Porque os dois estão na b**** Nunca mais assistir TV Porque hoje em dia os programas tudo na TV estão no YouTube Nunca mais usar o Instagram Ou nunca mais usar o Snapchat? Snapchat Que eu nem uso mais Nunca mais brincar de bonecas? Próxima pergunta Nunca mais tomar sorvete ou nunca mais viajar? Ih Eu amo sorvete apaixonadamente Viajar Sorvete Ah, eu tenho que Nunca mais tomar sorvete Ai, doeu muito falar isso Nunca mais jogar videogame ou nunca mais usar o celular? Nunca mais jogar videogame Porque eu já não jogo tanto, então Nunca mais ir à praia ou nunca mais ir ao parque de diversões? Olha esse bronzeado Nunca mais ir ao parque de diversões, claro Aquelas loucas Nunca mais ir à praia Eu sou de Brasília Aqui vive-se muito bem sem praia Nunca mais escutar a Katy Perry Ou nunca mais escutar a Taylor Swift? Taylor Swift Nunca mais ter dia ou nunca mais ter a noite? Nunca mais ter o dia A noite é muito mais legal Nunca mais andar de bicicleta Ou nunca mais andar de patins? Nunca mais andar de bicicleta Eu não gosto muito de bicicleta na real Eu já fui atropelada duas vezes Eu não quero falar sobre isso E por último, indica essa tag para uma amiga Eu não vou indicar ninguém Porque o nome da tag é Nunca Mais Então nunca mais Voltamos com a programação do saque Sapinho? Sou do DF Se eu estiver na rua, vou gritar Duda? Combinado Mas pode ser que eu saia correndo Falando nisso, um dia desses Uma menina linda veio falar comigo numa livraria Pedir pra tirar foto Ai, morri de amores Quase que eu levo ela embora comigo Junto com a cópia do livro do Cristian Figueiredo Temos duas informações nessa frase Uma delas é completamente falsa Cabe a vocês descobrirem Clara? Dudinho, tu assiste The Walking Dead? Não Mas eu gosto de zumbis Duda Paiva Quando minha mãe pergunta se eu estou namorando Eu virei meme Eu virei meme É mais uma conquista destravada na minha vida Vou agora adicionar isso no meu currículo Eu virei meme Eu virei Lucky Away Insane Peguei mania da regra 9 Que sempre dá bom dia sim Sim, eu tenho um bom dia Muito do peculiar lá no Twitter Lá no Twitter E parece que está pegando Ótimo Estou a um passo da dominação mundial E vocês já sabem que na nossa fanpage Temos uma brincadeirinha chamada foto com foto Onde eu posto uma foto e vocês respondem com outra foto E nesse mês eu postei essa foto Uau Eu vivo me machucando Sempre Sempre eu estou roxa E vocês responderam com essa Cleia Moura De boa aqui Duda Vocês Sempre estão lindos e Compostos, centrados Você é de Brasília na Cleia Hum Bom saber Que às vezes eu preciso de uma roupa emprestada Estou brincando Isso é tudo por hoje Para participar do saque É muito fácil É só seguir o regra 9 Nas redes sociais E conversar comigo Moleza Mais fácil do que trocar presente tosse Porque você ganhou no Natal E não esqueça de dar like no vídeo Compartilhar o regra 9 Com seus amigos comentaristas E se inscreva se ainda não é inscrito Bem-vinda de graça E a gente se vê no ano que vem Sempre as minhas maviadas Tchau Não Ainda temos vídeo no dia 31 de dezembro Que é o último e derradeiro vídeo do ano Então você que assistiu até agora Está sabendo disso Para quem cortou a transmissão antes Eu só lamento